Bom dia, pessoal! Hoje eu vou levar vocês pra uma comprinha no supermercado que eu vou fazer e vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês por lá, tá bem? Então segue-me e vamos lá! Gente, estamos na época do verão aqui, né? E olha o preço das coisas. Vou mostrar pra vocês. Olha o valor das boias, das crianças. Bem, esse é tudo baratinho, né? Bem giro, bem bonito. Olha essas boias, que lindas! Olha o valor! Bem legal essa de muita coisa. E aí, na cidade de vocês, quanto é que é? Bem giro, né? Olha essa! Essa é uma boia bem grandona, né? Tem o quê? 1,68 por 1,63, 38 centímetros. Essa é a área dos brinquedos das crianças que estão dando promoção. Olha os baldinhos. O valor dos baldinhos. Olha o que vem dentro dos baldinhos. Olha o que vem dentro dos baldinhos. Olha o valor das casinhas, olha. O 89. Olha o valor. Olha o valor. Olha o valor das casas, olha o valor. Olha o valor das casas, olha o valor. Olha! Tchau, tchau. Gente, olha essas coxas, que lindas. Ai, eu sou a louca das coisas de lençol de cama e essas coisas, sou apaixonada. Uma cama bem posta, não é? Fica lindo. Olha essa cama bem posta aqui, esse conjunto. Eu vou fazer o mesmo, só que em rosa, que eu já tenho o lençol de baixo. Essas cobertas. Eu acho tão giro, tão bonito. Agora, olha essa daqui, duas voltas. Um lado colorido e o outro cinza. Fica lindo, né? Tilo português mesmo. Linda, linda, linda. Tem vários padrões, várias estampas. Mas giro, né? Olha que ela tão bonita. Essa mesa posta, eu acho lindíssima essas mesas. Lindo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os valores individuais das coisas. Esse jogo de panela, que coisa mais linda. Mais linda é o preço, R$ 39,90. Agora, olha que mimo. Pra quem gosta aí de casa como eu, as coisas arrumadinhas. Um mimo, um mimo. Lindo, né? Eu fico doida. Fico doida mesmo, não vou mentir. Agora, olha aqui. Olha que lindo isso pra arrumar as coisas. Arrumar o chá, olha. Os potinhos de chá. Que coisa mais fofa. Olha que lindo. Olha a caixinha de chá, madeira. Agora, quem gosta aí de caixinha de arrumação. Essas são de vidro, tá? São hermética. Como é que eles chamam aqui? Esqueci a palavra. Hermética. É hermética mesmo o nome. Tá aqui, ó. Olha que lindo. Gente, olha. Essa é uma das marcas aqui de Portugal. Olha a maquininha pra fazer os legumes de massa. Tipo o macarrão. E tem o Coisa imitando. Imitando não. Parecido com o Datal Power. Aquele que tu puxa e corta. Só que aqui a gente tem a varinha mágica. Eu acho que isso nem... Já é muito trabalho sem a varinha. E é assim, pessoal. Já fiz o que eu tinha pra fazer. Comprei o que eu tinha pra comprar. E aí, olha. E vamos por aqui. Olha aí, cuidado. E vamos por aqui. Porque não dá pra mostrar muita coisa, né? Aqui eu não sei se já falaram ou vocês já viram. Mas aqui tem uma lei que protege os lojistas. E o pessoal do supermercado. E a gente não pode estar filmando e me mostrando nada. Nesse supermercado que eu tô, eu faço porque eu já trabalhei aqui e o povo não reclama comigo. Mas nos outros eu faço tudo escondido. Então não dá muita graça, tá bem? Então vá, beijinhos. A máquina tá certinho. É o ticket, né? É assim, pessoal. Aqui a gente compra. A gente paga nós mesmos. Vai dar o cartão. Vai reconhecer. Cartão. Reconheceu o cartão. Já li. Agora eu vou passar as contas. Pessoal, acabei de fazer a comprinha. Agora eu vou pra casa e depois eu mostro tudo pra vocês, tá bem? Beijinhos. Gente, é assim. Eu comprei esse brinquedo pros meus filhos. Pros meus filhos, né? Porque não foi só pro mais velho. Mais novo também. Comprei aquela coxa azul e essa coxa rosa. Comprei os dois travesseiros e comprei mais um carrinho pra ele de Legos. Olha. Isso eu vou fazer aquele jogo porque eu já tenho um jogo de dentro dessa cor, né? Mais clarinho. E aí eu jogo a coxa por cima e fica. Pronto. E eu não comprei muita coisa. Foi mesmo só isso. Né? E já montei a cama. Hoje já é outro dia, né? Por isso eu esqueci de mostrar no mesmo dia que foi ontem, quando eu comprei. E vim fazer o vídeo hoje pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E a próxima tem mais. Beijinhos pra vocês.